Olá, como vai você? Bom, vamos lá falar de mais um conceito de anatomia, o que é o córtex renal. O córtex renal é a parte mais externa do rim, localizado entre a cápsula renal e a medula renal. No seu interior, encontram-se os néfrons, tubos curvos microscópicos, onde o sangue é filtrado, produzindo-se a urina. Em um adulto, ele forma uma zona lisa contínua, com determinado número de projeções, chamada coluna de Bertin, e se estende para baixo entre as pirâmides renais. Ele contém os corpusculos renais e os túbulos renais que descem para a medula renal. Ele também tem vasos sanguíneos e túbulos coletores. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e também deixe um comentário aí embaixo. Um forte abraço!